Música Agilizar o diagnóstico de oftalmologia e reduzir a fila de espera por consultas especializadas é o objetivo do projeto Teleoftalmo Olhar Gaúcho. O Rio Grande do Sul contará com oito consultórios remotos. Em Porto Alegre, duas unidades foram instaladas no Hospital Restinga e Extremo Sul. Com um investimento de 50 milhões de reais, o programa Badesul Pequenas Empresas oferece capacitação e suporte financeiro para investimentos voltados à aquisição de melhorias. Esse programa, ele toca numa das principais dificuldades, que é a questão das garantias reais. Então nós estamos colocando junto no programa três fundos garantidores para suprir a questão das garantias reais. O governo do estado anunciou a inauguração da primeira galeria da Penitenciária Estadual de Canoas II. São 18 celas com capacidade para oito presos cada, totalizando 144 novas vagas. A terceira Semana de Cultura do Rio Grande do Sul, no Uruguai, que ocorre de 22 a 28 de outubro, em Montevidéu, foi lançada no Palácio Piratini. O evento reúne referências da cultura contemporânea gaúcha e pretende estimular o diálogo e o intercâmbio entre a classe artística do estado com os uruguaios. O inventário de 91 projetos viáveis de licenciamento ambiental para geração de energia hídrica no Rio Grande do Sul foi apresentado durante o lançamento do programa gaúcho de incentivo às pequenas centrais hidrelétricas. Ele vai gerar, no mínimo, mais de 10 mil empregos. Os mais otimistas dizem que vão ser 12 mil empregos. A gente tem que se dar conta que, no conjunto todo, é um investimento em torno de 3 bilhões de reais nos quatro cantos do Rio Grande do Sul, nestes 91 projetos. O cônsul da Espanha, José Pablo de Aguilar, foi homenageado com a medalha Negrinho do Pastoreio. A condecoração é entregue a personalidades que prestam relevantes serviços à pessoa humana, ao Estado e à pátria. A unidade da Fundação de Atendimento Socioeducativo na Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, passa a ser monitorada por 90 câmeras de alta definição. Outras 11 unidades da fase distribuídas em todo o Rio Grande do Sul também devem contar com o sistema de vídeo monitoramento até o final do ano. Durante reunião entre o governador José Ivo Sartori e uma comitiva do departamento de Itapua, no Paraguai, foi acordada a unificação do Projeto Circuito Internacional das Missões Jesuíticas Sudamérica, uma parceria para viabilizar a implementação da rota jesuítica. Uma nova esperança profissional para presos do regime semiaberto está sendo cultivada na Colônia Penal Agrícola de Charqueadas. Através do projeto Estufa 1, cerca de 30 apenados atuam na produção de pés de morango. A iniciativa proporciona trabalho e ocupação, além da queda da reincidência. Dá uma resposta de preparação das pessoas também para o trabalho, além de diminuir a pena, cria as condições e hábitos diferentes de poderem trabalhar e se dedicar. E daquilo produto que vem daqui, não apenas para eles, mas também significa ajudar as suas próprias famílias.